e eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês nesse momento era por ter saído de João em Vida estar a caminho de São Paulo porém também entretanto eu estou a caminho de Guaramirim para trocar uma ideia com o Bruno da Motorbox grandes amigos pessoal gente boa para caramba e tem um motivo muito especial específico para isso então roda a vinheta e confiram sejam bem-vindos ao TRP meus senhores e eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês começando mais um vídeo com oferecimento da Pneufree.com e da ProTune duas marcas nacionais dignas de muito orgulho Pneufree.com e como esse de pneus então seu carro picape van moto e por aí vai e também da ProTune uma marca nacional de central eletrônica programável baseada em eficiência volumétrica que é o que todas as montadoras utilizam como base então as informações da Pneufree.com da ProTune e também da RSFiltro onde o cupom ARPM10 dá 10% de desconto estão na descrição do vídeo por sinal há desconto há cupom de desconto para você na ProTune então o cupom ARPM10 dá 10% de desconto no PIX lá na ProTune e 5% de desconto no cartão de crédito então esse cupom de desconto vale para todos os produtos do site da ProTune as centrais programáveis os dashes por aí vai e breve por sinal a gente vai utilizar aqui a ProTune no Tibaca no Tiwi vai ser o primeiro acerto que eu vou fazer numa central eletrônica programável tem muita coisa vindo. Bom vamos lá vocês sabem eu expliquei para vocês já que esse carro aqui ele será 50% ao TRPM e 50% ART ou ao TRPM Training então a gente criou o primeiro estágio que a gente tá chamando do TRPM Training e o segundo estágio a ideia é que esse carro aqui seja utilizado a gente parametrize ele completamente enfim pessoal tudo isso para dizer para vocês que esse carro vai ser muito utilizado na pista tanto para os testes individuais do ART quanto para as vivências normais que vocês estão acostumados aqui do auto e RPM e aí no início do ano eu sofri um acidente na minha primeira corrida foi a primeira vez que eu bati um carro na pista aí eu comprei o Chibaca aqui na primeira vez que a gente o meu irmão quebrou e a gente mirou numa barreira de pneus que não foi agradável E aí eu tô pensando que é bom mais que esse carro seja voltado para um projeto mais pé no chão digamos assim voltando é voltando aquelas origens do 1.0 e do projeto mais popular e projetos com baixo custo eu vou continuar teoricamente indo para pista e testando esse carro muito mais do que qualquer um de vocês que estão assistindo né teoricamente vai por essa linha então eu fico começa a me dar um estalo assim de estar com um carro super antigo uma plataforma uma estrutura super antiga que eu gosto muito mas ainda assim não muda o fato que tem 27 anos e a minha segurança então algum dia uma coisa vai dar errado algum dia eu vou fazer algo errado e estando na pista constantemente para mim é muito importante preservar a minha saúde e a minha integridade no caso de um acidente então esse carro aqui ele vai continuar tendo o mesmo desenvolvimento de câmbio, freio, suspensão, motor e tudo mais conforme o planejado mas vai acontecer uma coisa que muita gente vai dar uma afastada, falar que é Nutella e tudo mais que é o que? vai ter um aspecto de corrida, de carro de corrida mesmo com o motor 1.0 dá para me machucar seja com o motor mais forte que com o motor mais fraco então eu vou desenvolver estou pensando em desenvolver aqui nesse carro uma gaiola de competição para colocar com banco de competição com um distinto de competição existem algumas questões de séries de legislação acho que teoricamente por mais que o meu carro vá ser todo legalizado não é possível legalizar a gaiola de proteção tem uma questão que me preocupa também das barras de ferro passando próximo da nossa cabeça sem capacete no trânsito então não sei ainda tem esses pontos que eu estou meio preocupado mas muito provavelmente quando vai voltar para o uso de pista eu vou colocar essa gaiola no carro mudar os bancos para ficar mais baixo tentar ficar distante aqui das partes de proteção e por aí vai enfim toda essa parte do da defesa de segurança de modo geral ali igual a Coreia por sinal eu dei o maior bafaf lá no meu Instagram porque eu rodei e aí o cliente falou não, mas você rodou antes de quebrar o banco e tudo mais galera, é assim bom, primeiro de tudo já rodei inúmeras vezes eu não tenho vergonha nenhuma disso mas ali eu aprendi uma coisa muito diferente que é o que? eu estava fazendo com o tristeza eu assisti acelerado na hora que meu banco mudou de posição eu dei uma travada eu não entendi o que estava acontecendo e na hora que ele começou a sacudir mais o meu pé saiu do fundo do acelerador e aqui é um carro ponto zero fraco o concurso é distrazer em carro ponto zero também tem suas delicadezas porque quando você pressiona o acelerador para retomar o controle do carro não tem muita gente ali para te responder então enfim mas foi principalmente ali por causa da quebra do banco inclusive eu já tinha feito outra saída de traseira antes ali quase o mesmo ângulo de volante porque a gente estava realmente disputando com força ali na hora que meu banco se deslocou eu me assustei perdi a referência ao invés de usar o volante para guiar o carro eu vou usar o volante para tentar me segurar e para aí vai então enfim acontece só que para mim foi um aviso e eu estou bem bem ligado bem ligeiro para pegar esses avisos e ficar esperto com a questão de segurança sejam bem vindos ao Motorbox aqui em Guaramirim senhoras e senhores agora sim a gente vai conversar com aquele rapaz que sumiu no mapa ele estava bem ali é o Bruno para a gente falar um pouquinho sobre o Corsinha Tiwi e eles tem aqui inclusive um Celta muito bom dia senhor tudo bom? tudo certo no cafezinho? no cafezinho chegamos cedo foi mal não que isso ou é um vício diário todo dia o tempo inteiro isso aqui é a especialidade da casa o pessoal acha que é mecânico mas é o café mestre é o seguinte comprei um Corsa B para desenvolver inclusive você não sabe ainda direito acho que da história não mas o Corsa ele vai ser 50% auto RPM 50% um curso que a gente está fazendo então eu fiz o stage 1 já vai ao ar agora em breve é tipo todo o teórico sobre preparação de motor certo então o que aumenta potência o que precisa ter de periférico para contornar temperaturas e tudo mais certo e o estágio 2 é a comprovação prática de tudo que eu ensino no 1 certo que aquele carrinho bem ali vai ser o nosso laboratório de teste certo então as vivências de pista com os amigos a gente acelerando inclusive a gente tem que dar uma volta um dia de 1.0 assim comparar tempo é sensacional só que me deu um estalo agora sobre segurança no início do ano minha primeira corrida eu sofri um acidente e se não fosse a gaiola mano provavelmente terei me machucado e quando eu fui para a pista agora para Guaporé a gente era um treino fechado e aí quando não tinha nenhum carro na pista eu entrei e aí ficamos fazendo uma disputa na segunda vez que eu entrei quebrou meu banco e eu vi a barreira de pneus muito mais próxima do que é confortável quebrou o banco quebrou o banco eu sei que eu estou gordo mas era do carro vamos deixar bem claro é um problema do carro também e aí eu pensei sobre gaiola de segurança tipo sobre começar a investir na segurança do carro já que ele vai ser tão usado na pista excelente sabe e aí eu lembrei falei cara vocês tem um Corsa acho que são dois Corsas B o de motorbox e do sarro isso isso mesmo e aí eu queria falar primeiro de tudo o que vocês pegaram um Corsinha para fazer de corrida na verdade assim o início do negócio foi esse carro aqui foi o Celta o que acontece na época o Thiago havia comprado um 206 queria um francês cara o comportamento do francês em relação a isso aqui não tem como comparar né mas o que acontece é um projeto bem mais caro então quando nós fomos escolher um segundo carro no caso né para ajudar um cliente nosso Pedro a gente acabou optando por comprar um Celta por que Celta? porque a gente queria o carro que fosse por exemplo nessa linha por exemplo barato leve mais novo possível e o Pedro no caso não se importava se fosse Corsa ou Celta para ele tanto fazia então ele optou pelo carro mais novo se eu não estou enganado acho que esse carro em 2010 ou 2011 então era um carro bem novinho e que já tinha um início de suave aí a gente obviamente só foi criando as melhorias porque isso aqui acho que se for comparar moeda moeda não falando de real dólar enfim isso aqui já chegou a ser o carro mais barato do mundo tá eu me lembro quando ele foi lançado no Brasil 9.990 reais eu não lembro bem certo o valor mas era tipo um valor muito barato mesmo então o que acontece de novo né comparando moeda com moeda sem fazer aquela famosa conta então assim como é um carro barato a estrutura dele é muito ilimitada então assim segurança com toda certeza aqui não é nenhum luxo é uma obrigação é utópico isso aqui não existe nada de segurança então assim a gaiola desse carro é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver se você for olhar vamos dar uma olhada nós na época foi optado por fazer só um pedaço do X na porta por quê? porque no final das contas é um carro de rua esse carro tende a ganhar agora fogo de porta de novo o Pedro optou por não tirar o painel é a mesma coisa que eu vou fazer no meu carro ele é um carro de rua eu não quero tirar o painel eu vou furar o painel assim o pessoal faz aquelas voltas para contornar eu fico pensando ele já é um ponto de torção errado na gaiola ele é furado é isso que ele vai fazer não está tão caprichado o carro por exemplo o que acontece a nossa especialidade é revisão de carro primo exato você vai entender bem certo um pouco você que já conhece um pouco da história então assim o que acontece a gente monta um carro de pista então cara três, quatro, cinco vezes por ano a gente faz melhorias a gente vai mudando um pouco o projeto então a gente vai testando essas coisas então assim esse aqui foi um projeto mais realmente voltado digamos assim nisso a gente vai para vamos para assim a gente anda na BR com esse carro tanto que esse carro por exemplo não tem reforço estrutural que seria muito importante nesses casos aqui reforço estrutural? isso que é aqui a gente usa por exemplo uma barra aqui depois eu posso deixar uma foto para você ver que é para por exemplo numa batida se esse carro por exemplo afunda essa parte aqui aqui vai afundar mesmo quando ele tem esse reforço aqui ele tende a não acontecer esse tipo de coisa então assim o que que acontece aqui a gente só tem uma travessa não tem o X a gente testou num outro carro por exemplo fazer uma travessa na tipo seguindo reta que varia reta e não na transversal então enfim são testes né da mesma forma que os motores são testes também a gente vem testando outras receitas na parte de gaiola de novo né por isso que a gente optou por não terminar o X esse carro é uma delícia esse carro até é muito tranquilo para usar no dia a dia ele tem todos os pontos digamos assim que exige por exemplo que o regulamento existe mas a gente optou por de novo né não terminar o X porque realmente é um carro entre aspas de rua então normalmente teria um outro ponto ali né para poder ser seguro principalmente por conta da batida em T a famosa batida em T que acho que é mais crítica é por exemplo assim o carro desse da forma que você for bater você vai se machucar se não tiver gaiola o carro é uma lata tem que fazer muito fraco mesmo né por isso que ela é leve né é exatamente isso diz a lenda que o Celta ele é uma simplificação da estrutura da base do Corsa B tem gente que fala por exemplo que o Corsa é melhor nós optamos pelo Corsa por ego a gente queria um Corsa eu queria um Corsa Wind é o que eu tenho aí é o que a gente buscou era um Corsa Wind o mais digamos assim o mais palpável o mais correto o mais indicado seria comprar um Celta um Corsa moderno é imagina um Corsa 97 para um carro desse 2011 é uma vida né são 14 anos de evolução não vamos dizer de evolução é mas são 14 anos de evolução desgaste a menos para começar né principalmente por conta de pontos de solda né de corrosão e coisa eu tenho uma preocupação porque meu carro ele anda muito esquisito tudo bem como eu peguei o básico do básico ele não tem nenhuma barra estabilizadora então velho é tudo meio assim tipo incerto sabe quando o Waze fala vira esquerda vira direita e tal e você está tentando andar reto é mais ou menos por aí é exatamente isso combina com o dono mas tá no Corsa de vocês vocês usam qual motorização é a mesma que essa aqui no Celtinho não não aqui deixa eu ver se está aberto aqui tá esse carro aqui está passando por algumas mudanças né mas esse carro aqui usa 1.8 aquela famosa receita do bloco de 1.8 é cabeçote de 1.4 roletado isso isso mesmo os bigos de 42 libras hora isso aí usa todo o miolo de cruze que dá mais taxa enfim é uma receita lá do reje lá de Joinville né tá de novo a gente não faz preparação né então a gente acaba trocando umas moedas e na maioria das vezes é ele que faz né tá perfeito então o que que acontece aqui tem essa receitinha de 1.8 carro de a gente acredita aí na faixa de 125 130 cv de roda no Servitec né acredito né e essa receitinha básica que é inclusive a mesma receita que a gente está montando no carro do Sarro né o carro tá 1.8 também do Sarro é que assim o que que acontece não vamos falar de valores em si mas vamos hipoteticamente pensar que esse motor custasse 10 mil reais pra montar de pé a ponta certo pra montar o mesmo 2.0 que eu uso no meu carro que é uma salada mista entre bloco de ômega cabeçote meu Deus eu não sabia disso cabeçote de astra quem vai poder falar um pouco melhor é o amigo do russo lá o Adriano né quem montou o carro né cabeçote de astra pistão forjado biela de cálibre acima de cálibre o carro tem uma cara um samuriche de coisa tá então ele não é um 2.05 2.0 isso não é um famoso x20 acho que é isso o c20 é o mais desejado e o x20 é o mais comum mais comum né que acho que é o nacional que chama né isso exatamente eu não entendo muito bem dessa sopa de letrinha né eu entendo que a sopa de letrinha é mais dos europeus mas aquele carro lá rende mais ou menos uns 15 20 WHP a mais isso que ele tá bem podado de potência ele tem bastante coisa pra entregar mais só que assim é um motor que a gente já percebe de entrada que ele pelo menos dobraria o investimento pelo menos dobraria o investimento né então anda mais anda mas se eu não tô enganado a gente já sai com a gente tem uma vamos por assim o maior déficit de todos que é por isso que a gente escolheu esse carro é peso né se não me engano lá são acrescidos cerca aí de 25 30 quilos do motor maior os especialistas que depois os corrigem né muito então assim o que que acontece e daí tá no pior lugar do carro de todos que é a dianteira né a gente gostaria de equilibrar um pouco mais mas assim então enfim basta olhar né depois a gente vai deixar uma foto do cofre do Corse em relação ao cofre desse carro e dá pra perceber a diferença pode ter realmente parece que tem um mamute dentro daquele motor é tipo não tem espaço pra nada essa coisa fechadinha interessante então essas são as tentativas em receita né tanto que a gente vai montar em paralelo provavelmente um motor 1.4 lá pra poder fazer umas brincadeiras olha só que legal eu não sabia disso já estamos dando continuidade nisso que legal a ideia é de novo né porque que a gente optou pelo Corse né pelo Celta enfim é um carro leve é barato só que aí a preparação desse 2.0 eu achava que era tipo um X20 XZ 2.0 original o de vocês e tem uma porrada de maldade junto bastante coisa bastante coisa tanto que assim em comparação com outros carros eu imaginava esse carro é muito esse carro é muito forte pro carro que é sabe pro peso pra dinâmica considerando o conjunto né esse carro é muito forte ele anda muito mais do que um Sander RS com o famoso sei lá Kit Stage 2 que vão chamar aí que é o Roledore da UPAI é exatamente cara não tem comparação é muito mais é uma carreta de diferença né e o Corsa é uma carreta de diferença em cima desse carro meu Deus não tem comparação realmente assim a gente tá acostumado a andar com bastante coisa forte sei lá 6 cilindro VTURBO original V8 aspirado original ou mexido enfim mas cara o que esses carros aqui entregam por exemplo assim de conjunto de diversão é realmente absurdo nossa esse carro aqui ele é equilibrado o Corsa não é equilibrado aquele carro ainda não tem equilíbrio a gente gastou bastante por exemplo se você for olhar por exemplo olha só até filma dei pertinho pra vocês escutam o barulho olha só regulável? é é é é a gente tá investindo por exemplo bastante em suspensão dinâmica nós testamos um setup de suspensão traseiro no nosso Corsa que agora a gente vai mudar o do Sarro já vai entrar com um setup completamente diferente a gente vai mudar a posição por exemplo dos amorcedores traseiros meia um trabalho em ângulo não vai mais existir por exemplo o bojo do step talvez não exista mais a locação original do tanque a gente vai fazer bastante mudança meu Deus do céu é não é assim algumas pessoas falam vamos explorar o original do carro e vamos explorar o melhor tempo do carro não tudo bem eu acho que é uma opção a gente resolveu desde o início explorar um projeto diferente e escolher o carro por conta da base e do motor para não fazer a famosa por exemplo não estou criticando por exemplo eu tenho um Volkswagen com motor de GM eu tenho uma Lamborghini com motor de Ferrari a gente optou por trabalhar desde o início com o GM com motor de GM perfeito então a ideia de melhorar toda a dinâmica do carro é tentar aperfeiçoar e chegar mais perto dos protótipos porra cara eu estou impressionado porque eu não tinha ideia que vocês estavam nesse nível de desenvolvimento a ideia é montar um negócio diferente por exemplo por isso que eu digo isso aqui foi o início tanto que assim cara esse carro nem pintado gaiola foi esse carro tem gaiola faz menos de um ano um ano e meio esse carro nem pintado gaiola foi por quê? porque a gente está ainda desenvolvendo tentando entender quais que são os próximos passos e de novo trabalhar no low cost esse foi um dos motivos por exemplo que a gente saiu não sair mas deixar um pouco de lado os franceses então nesse caso a pergunta que eu vou fazer provocando é você tem um RS200 que está bem ali por sinal e aí tipo isso aqui é um mundo completamente diferente uma proposta completamente diferente você entrou nisso por causa disso é que assim o que acontece por exemplo alguns outros clientes e amigos acho que estão participando e levando na prática a mesma coisa que a gente está colocando agora por exemplo o que acontece cara o Sandro é um carro muito na mão é meio na verdade vamos ser honestos é meio sem graça de tão fácil é então assim o que acontece ele é muito didático o carro vem te ensinando os controles não desligam 100% então assim existe muito muitas coisas que a gente queria superar sabe a relação homem máquina vamos expor aqui é outra coisa é completamente diferente aqui você está realmente no comando do carro e é analógico completamente sem contar o seguinte por exemplo o Sandro a gente tem certeza do que as coisas que vão acontecer e a gente já sabe é um carro muito previsível tipo se você filmar por exemplo ali tem o famoso morceguinha que é essa peça aqui que é o agregado do carro então assim tu não sabe quando é que o carro vai resolver com os fios morceguinha e o carro vai perder a direção já tem a estabilizadora ali na frente esse carro tem algumas algumas coisinhas diferentes ele tem uma barra transversal embaixo o Corsa tem algumas longitudinais então assim de novo e a gente está testando por exemplo para o MBR a gente rodou com o Corsa lá o Corsa ele veio com uma barra superior vocês tiraram fora nós tiramos porque nós queríamos fazer um teste e realmente assim a dinâmica muda muito muda muda porque assim o que que acontece esse outro teste esse carro a gaiola termina na parte interna os Corsas já ganharam um ponto de fixação na boca então ele já é bem mais travado digamos assim então nós queríamos testar a diferença esse carro também já testamos uma barra superior então assim a gente quer testar quais que são as diferenças sabe eu vou te falar que não quero simplesmente colocar e achar que nossa falou pode dizer que tem é testar né o caso aqui é validar por conta própria cada um dos itens que a gente tem colocado no carro e não simplesmente pegar outras validações né porque assim cada piloto toca de um jeito por exemplo três pessoas andaram com o Cors em Tarumã três pessoas trouxeram três feedbacks completamente diferentes olha que legal então assim um achou o carro muito traseiro o outro imaginava que o carro ia ser traseiro que é o piloto principal que é o Thiago imaginava que o carro ia ser muito traseiro e não foi e a outra pessoa que foi no feedback por exemplo do Thiago falou assim cara esse carro é pouco traseiro então assim três feedbacks completamente distintos né e acho que essa é a parte mais legal né sim ajustando vou te falar que pra meu Corsa ele já foi batido na traseira na frente e eu tenho a sensação de que o carro é meio torto e se duvidar isso porque tava tão ruim e tem uns pontos de trinca em duas dois pontos de trinca numa longarina e uma na outra pra tentar reduzir a torção até o fazer tudo que eu fazia eu coloquei uma superior só pra tentar parar de mexer tanto digamos assim não nada não percebeu diferença é que assim o que acontece eu comprei o carro aí troquei as molas traseiras que estavam quebradas fiz uma de um lado tava quebrada o outro tava beleza fiz uma puta revisão troquei todos os freios beleza lá em Caxias do Sul o pessoal da Motor House os amigos de lá aí eu fui pra pista e falei mano não dá voltei troquei os quatro amortecedores as molas dianteiras aí eu vi que as molas dianteiras já estavam cortadas tá e botei a barra então assim ele ficou mais agressivo digamos assim nas 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 ondulações de pista e tal ele ficou um pouco mais ficou pior sério? é só que aí que tá é porque uma coisa é quando há uma conexão direta entre uma suspensão as duas suspensões dianteiras sim ou as duas traseiras sim outra coisa é só tipo quanto que der forma sim então é uma relação diferente é uma resposta diferente depois eu quero colocar a barra estabilizadora embaixo normal aí tira de cima e vai testando a mesma coisa pra deixar bem claro essa conexão que você que você tá dizendo é por exemplo que a gente levaria por exemplo pra um carro mais moderno como o soleiro que seria o agregado exatamente que não tem é por exemplo na verdade assim depois até é interessante talvez você colocar ali esse carro ele não a gente chama de bandeja mas esse carro não tem uma bandeja ele tem um bracinho só e a outra esqueci a pôr do nome do morceguinho é isso é como se fosse um conjunto estabilizador dianteiro não dá pra nem perto chamar de agregado isso aqui né não então mesmo porque assim é uma barra sólida mas ela é muito fina e tu percebe que por exemplo tu consegue mexer ela com a mão fora do carro é então e assim o que não aconteceria no agregado de forma nenhuma de forma alguma então realmente eu acredito então de novo falando né são testes não adianta a gente tá testando por exemplo esse carro aqui ganhou um conjunto por exemplo de suspensão com clique a mão a gente consegue fazer no Corsa não no Corsa a gente já testou outro setup e são é o mesmo fornecedor por exemplo a carga de mola aqui na dianteira é igual aqui é uma suspensão que a gente já pensou em usar pra rua ela digamos assim já está pronta a do Corsa não a do Corsa a gente já montou um negócio com a pista a que usa sei lá 450 libras de mola traseira o Corsa tá usando 750 é outro mundo é assim de novo a gente tá desenvolvendo diversos setups de suspensão barra enfim pra tentar entender eu tenho certeza que e é aquele negócio nada mais diferente do que dois carros iguais então o que acontece a gente tá tentando validar de forma prática realmente nos eventos tudo isso esse carro tende a ir quem sabe até na quinta-feira a gente deve andar em balneário pra tentar tirar nós não andamos com essa suspensão vai ter hotlap em balneário na quinta acho que você deveria ficar meu Deus do céu então olha pessoal só mostrar aqui a barra estabilizadora como vocês podem imaginar cada carro tem uma barra estabilizadora num formato diferente ponto de fixação diferente nesse caso vem aqui uma bucha dois buchos três quatro então isso vai ficar depressa que eu vou ficar com a mãozão que eu vou ficar com a mãozão